Fala alguma coisa. Fala. Ele bate de mar, meu senhor. Bate. Falo para você. Mude de vida. Que viatura é essa? Força tática. Vou mudar de vida, meu senhor. Nunca me arrumou assim, não. Você está prometendo, tá? Esse vídeo aqui vai rolar, viu? Diga aí. Diga. Diga alguma coisa. Vou mudar de vida, senhor. Eu trabalho, senhor. O senhor trabalha, não trabalha? O senhor não vem mais na Zona Leste roubar, não? Não venho roubar. Eu não roubei, não, senhor. Eu só vi que eu não roubei. Mas você não vai mais andar com esses ladrões aqui, não, né? Tática. Eu vou dizer para você que a viatura tática faz os homens virarem meninos. Viado. Faz virar viado. Viado. Diz. Hoje é que nós estamos aí de um pau. Nós estamos aqui, ó. Sim. Faz o cara mudar de vida. Pode ser qualquer um que for. o que o que o povo faz é mudar. Eles estão aqui ao terror, menino. Vão roubar para vocês verem. Nunca mais não quer esse aqui. O que deu o Ezio? Qualquer um que nunca pegou, nunca mais, nem caça o meio de pegar, não. Ok, ok. O que vocês têm a dizer da tática aí? Para de roubar, não, para vocês verem. A tática é matar vocês também. As iguais não estão quebrando nós. Vão. É. Se você andava ligeiro também, hein. É bom para pôr. Ah. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.